Para a banda irlandês de U2, nem o céu é o limite. Num projeto ambicioso, o grupo propôs à NASA que alguns de seus astronautas gravassem um vídeo para ser apresentado em seus shows. O desafio foi aceito e esse é o resultado. Um clipe apresentado nesta sexta-feira pelo U2 e pela NASA. As imagens serão projetadas nos próximos shows da turnê 360 graus. Os concertos começaram em 2009 e devem terminar apenas em 2011. Ao todo, a banda tem prevista a realização de 110 apresentações. O vídeo de quase 15 minutos pode ser visto na íntegra nos sites da banda e da NASA. Transcrição e Legendas Pedro Negri